e é uma batalha aqui velho e a sala personalizada e voltando viu gente voltando tive que sair da outra live velho e o solo solo viu o solinho agora agora ver se o pai consegue ganhar de alguém no solo né velho e olha só velho o solo é foda velho vai ver se eu vou dar conta mano de jogar solo pegar uma arma velho se eu pegar essas armas aqui fudida aqui tá foda o solo eu tenho que cair com arma boa velho só do s square ó o sopo selecionar a marra aí não nossa velho e para lá mano ah não tem ninguém para ir velho vou tentar fazer eu vou fazer o seguinte gente eu vou cair no mapa viu e eu vou tentar fazer de cara eu cair perto de squad br eu vou pedir pelo amor de deus fazer matar eu tentar ganhar a confiança dos caras e se eu ganhar a confiança eu vou matar eles tô falando eu vou matar ele foi sem querer e aí cara eu ouro mano quando é que você mexe tem que tem alguma coisa não posso jogar muito mesmo tem que jogar muitas horas tá um dois três tem br br não tem algum br aqui tem alguma neca proximidade do chat vem vem vai me lascar velho me lascar eu vou orar pra ninguém me matar aqui velho bora lá bora lá gente cara bolo vs squad viu vou me fuder de primeira aqui quer ver mano muito massa velho o jeito que a gente cai no jogo mano ligeiro velho eu gosto disso ab так eu vou buscar você gente jáật eu não tk aí aí E aqui é a coronha. Ok, vamos pegar tudo logo. Não tem ninguém aqui. Eu acho que não tem. Tem um cara ali. Pra cima, viu? Tem uma melhorzinha. Tem uma melhorzinha. Bora lá, gente. O moleque tá chegando na live, viu, gente? Deixa o like aí pra ajudar a nós, viu? Agora eu tava aí na partida e tive que sair, velho. Meu filho acordou aqui chorando. Tá ligado, né? Primeiro ser pai. Vou jogar. Já era, mané. Agora é pela vida. Nossa, velho, o cara... Mano, eu não sei como é que a gente faz pra descer ali pra pegar os outros... Isso aí é coisa que até hoje eu não sei, velho, no jogo, mano. Esse é bugado. E aí, Thiago? Como é que você tá, Thiago? Gosta, Thiago. Sempre presente nas lives. Obrigado, viu, Thiago? Não. Ah, velho. Restorando a shield. Precisa de full. Pronto. Bora lá, bora lá, gente. Mano, vamos ver se nós ganha, né, velho. O Miserável é um gênio. Ai, velho, o cara não tá dando vacilo. Morre. Nossa, velho. Mano, o nojento sabe se esquivar legal, velho. É isso. Tem sim, João. Esse aqui, ele é mobile também, mano. Tem como jogar a tua aí no, sei lá, e eu no PC, mano. Tá ligado? Eu acho que esse jogador aqui era mobile, velho. A movimentação dele tá muito boa, mano. O cara escapou duas vezes aí dos meus tiros. Era mobile, cara, mano. Mobile, movimentação fica muito boa. O controle ali na tela e tal. Joguei mobile. Mobile eu gostei muito da movimentação, João. Já, já eu colo. Na hora, Tucci. Tô te esperando. Eu tô solo versus squad, hein, velho. Eu tô lascado aqui, mano. Lascado aqui, irmão. Véi, alto jogador de Free Fire vindo pra cá, viu, gente? Alto jogador de Free Fire vindo pra cá, viu? A comunidade desse jogo aqui vai crescer muito, velho. Aí tem cara de dizer, ah, o jogo não é bom, meu irmão. Eu fui o primeiro a falar merda desse jogo aqui, velho. Assim que eu vi o jogo, eu falei, ah, jogo pôde, cara. O jogo não presta, não. Não vai rocolar, não. Off do Ultimobile, tu já jogou? Ainda... Já, eu tenho um aqui, mano. Eu tenho um... Eu não tô mais com ele no PC, mas eu jogo... A última vez que eu joguei ele em live, viu, João? Eu joguei pelo celular mesmo, mano. Eu joguei mobile mesmo, velho. Ó lá, ó lá, ó lá, gente, ó lá, gente. Tem um cara ali, ó. Véi, quando eu achar um squad, vai fuder aqui, velho. Mano, eu tenho que achar proteção, velho. Eu tô sem escuta. Pega a defesa. Agora tá ligado que eu tô aqui, velho. Airdrop delivered. Reaper has been killed. Vacilou. Reloadando. O que é a razão? O que é a razão? Quadroquímulo. Patão. Eita porra. Cadê o cara, velho? É aqui o cara. Porra, quase que me levava, cara. Arma ruim, velho, esse cara, mano. Tem outro cara aqui. Vou morrer. Ai, velho, vou morrer. Mano, eu tô sem, velho. Eu tô sem o bagulho. Nossa, velho. Tá rolando uma treta do caralho aqui, mano. Opa. Mano, doido que tá. Cara, cadê essa luneta do demo? Demo. Essa porra daqui da minha arma, velho. Ai, eu tô sem, velho. Eu tô sem o coisa, mano. Ai. Tchau. 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 Apenas a máquina de abertura. Vai lá, velho. Apenas o fogo. Apenas o fogo! Mano, velho. O que que eu me descarto aqui, mano? Que eu não sei. Aqui, velho. É assim. Aqui, um. Aqui, um. Um novo reaper chegou. Ai, morri. Ai, velho. Morri, mano. Não tinha, velho. Acabou a bala ali, mano. Dois mil PC que vou pegar. Vou comprar outro PC. E aí, Aroldo? Ah, mano. Não deu, velho. Não deu, mano. Ó, squad, velho. Squad, mano. Os caras... Squad versus solo é cruel, mano. Cruel, mas eu mandei ver ainda, viu, gente? Mandei ver ainda, viu? Squad Fortnite pra nós amassar os caras. Mano, o que foi desinstalar o Fortnite, mano? O Aroldo. Esse jogo aqui tá muito melhor que Fortnite, mano. Na moral, velho. Na moral, ó. Tirei o squad aqui, ó, gente. Eu tô sem squad, ó. Deixa eu vir aqui um x1, velho. Bora um x1 aqui, mano. Sempre tem um BR ou um argentino aqui no x1, velho. Ô, Aroldo. PCzinho de dois mil, velho. Qual é a configuração, mano, desse PC que tu tá pensando em comprar aí? Não, só pra saber antes. Que a última vez que tu fez rolo em computador, não se deu bem, não. Tá com o caracha! Quem é? Quem é? Quem é, mano? Hum... Aí, eu tô com o pato. Tô com a minha personagem. Tô com esses quatro personagens aqui, gente. Ah, velho, mentira. Vem cá, vem! Reloading ammo, haha! Ai, mano, mentira, velho. Eu apertei errado o botão, mano. Na próxima, entro. Na hora, na hora, Tuts. Que é isso. Noninho, obrigado pela presença. Ah, velho... Mano, eu não sei qual é a arma... Ah, aqui, velho, a Júpiter, mano. Que eu queria... Mano, não deu, velho. Não deu pra me escolher, velho. E o pior, que o cara... O cara não tá ativado a aproximação do chat, velho. Gosto... Caraca, mano. Miserável, velho. Miserável é um camper, mano. Ai, corno! Ai, corno! Toma! Abre o fogo! Toma! Ganhei, ganhei. Um a um, um a um, gente. Um a um, um a um. Tava o meu brother criando na área. Ô, meu príncipe. Obrigado, viu, meu bebê? Obrigado. Mais um conterrâneo aí na área aí. Obrigado, viu, meu fera? Obrigado pela presença. Caraca, velho. Gostei dessa arma. Gostei dessa arma, hein? Esse otário. Não tá esperando que eu faça isso. Aquele. Toma aí de novo, otário. Ah, mentira, velho. Um tiro, mano. Esse cara deu. Caraca, velho. Gente, um tiro, mano. O que é isso? Ah, velho. Sacanagem, hein? Sacanagem, velho. Meti duas balas nesse corno, mano. E o cara nem tá com aproximação de chat, velho. Já era? Capa na cabeça. Mano, tá empate. Eu e ele, velho. Pronto aqui, ó. As duas armas aqui. Bora, ó. Cara, eu vou matar ele no esquema dele. Mano, ele só fica ali, é. Mano, ele só fica ali, é. Não adianta, velho. Não adianta, velho. Vai ter que andar, vai ter que andar. Vai estar... O que é isso? Caraca, velho. Ah, tá me ouvindo, é? Ah! Cadê tu, bebê? Vem cá, quer ir no soco? Tô vendo, tô te vendo, viu? Ah, nojento. Ah, é brasileiro, sem vergonha. Ó, tu tem que deixar ganhar, viu, velho? Tem... Tem nove pessoas aqui na minha live aqui me vendo perder, velho. Tu não pode fazer uma parada dessa, não, viu? Vem embora, vem embora, vê o que que ele vai escolher. Carmo que ele vai pôr. Ah, o covardão é um... Miserável é um camper nesse jogo, velho. Ó lá vem, jogando as melhoriazinha dele. Pega aí uma granadinha pra tu aí, ó. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Vem cá, bebê, vem. Vem, vem. Ó a covardia. Ó a putaria aqui, viu? Toma aí. Cospe essa bala! Cospe essa bala! Eba, tá me ouvindo? É BR. O miserável é um BR, viu, Tute? Espera aí, Tute. Já nós joga. Ô, meu fera, te perguntar uma coisa. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tô, tô. Ei, depois termina essa daqui, vamos jogar lá o Battle Royale, viu? Tu me adiciona aí, viu? Fechou. Nós vamos lá pro choque. Tem uns brother aí pra jogar com nós aí, viu? Nós fechar um squad. É miserável. Pera aí, apelação do caralho aqui. Toma. Ai! Duro. Ai, eu tava mirado, velho, gente. Tava mirado, velho. Vai, como é que faz aqui pra adicionar aqui, mano? Como é que faz aqui pra adicionar aqui essa porra? Não sei. Ah, tá aqui, tá aqui. Bora, tu vai lá pro Battle Royale? Olha lá, vou chamar, vou chamar lá no Battle, viu? Mano, me venceu, velho. Me venceu, velho. O maluco é um camper, viu, gente? Bora, Tutes. Chamando Tutes. Chamando Tutes. Ó, vou chamar aqui o brother aqui. Cadê tu, Tutes? Cadê, cadê? Cadê tu, Tutes? Simplata aqui, ó. Tu não tá? Tu tá em batalha real, cara. Coloca aí, Tutes. Sai aí, sai aí, Tutes. Ó, tô chamando aqui o fera aqui. Ah, aqui não vai dar, velho. Aqui não vai dar aqui, ó. Tem que tá aqui, ó. Agora sim, agora vai dar. Pera aí, deixa eu chamar aqui agora o fera. Ah, tu tá jogando... Salve, salve, chinão! Rapaz, meu irmão. O cara me amassou ali, velho, no X1. Miserável camper. Sabe, sabe, viu, meu príncipe. Tamo aqui ao vivo aqui. Olha aí, cara. 10 pessoas, tinha 13. Os três que saíram beija-homem, viu? Só pra constar. Bora, Tutes. Bora, Tutes. Cadê tu, Tutes? Porra. Bora lá, bora lá. Mano, que que tu tá achando do jogo, velho? Fala aí pra nós, senão. Fala aí, mano. Da hora eu jogo, mano. Comecei a jogar ontem à noite aí. Mas da hora eu jogo. Mano. Ô, pega. Tu me venceu, velho, no X1. Tu começou a jogar ontem, velho. Eu amasso aqui. Comecei a jogar ontem. Pô, tu jogava o quê, Miserum? Jogava Free Fire? Tu jogava o quê? Mano, jogava CS, mano. Free Fire eu joguei bem pouco, mano. Mais CS. Vou jogar também. Baixa aí, baixa aí, João. Baixa aí, mano. É pequenininho o jogo. Nós vamos partir daqui. Quando terminar, tu já tem baixado, velho. Tem pra celular. Tem como chamar os do celular também aí, pra jogar junto. Ah, mano. Tem jogador de CS, velho. Por isso aqui a mira é bem mais precisa. Aqui é mais de boa pra mirar, tá ligado? Ô, Tutes. Tu tá no lobby não, velho. Tu não tá em batalha real, mano. Tu tem que, ó. Tu tem que vir aqui, Tutes, ó. Tu vem aqui, ó. No modo de jogo. Tá ligado? Aqui onde eu fui naquela hora aqui, ó. É... Cara, onde foi que eu fui naquela hora, meu Deus? Vem pra cá em batalha real. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Tem aqui, ó. Coliseu. Tu tá numa dessas coisas aqui, ó. Tem mata-mata em equipe. Tem caça. Tem solo beta. É... Guerra terrestre. Tu tá ligado? Não é aí não, mano. É aqui, ó. Batalha. Batalha, ó. Beleza? Aí tu coloca aqui, esquadrão automático. Pra poder preencher na hora aí. Você faz live, mano? Tô fazendo live nesse momento, meu príncipe. Tamo ao vivo aqui pra 11 milhões. Mentira, 11 pessoas. Você faz aonde? No Face, mano. No Facebook, viu, bebê? E tá gravado, viu? Tá gravado, viu? Ó, galera que tá aí na live. Pode xingar o chinão aqui que ele não me deixou vencer, viu? Eu pedi pra ele me deixar vencer e ele não deixou. Perdeu. Perdeu pra quem começou ontem. Comecei ontem a jogar e se perdeu. Pai, aí é foda. Aí bate uma tristeza em mim, velho. Porque... Eu te deixei ganhar, besta, velho. Vi lá teu nível lá. O teu bronze lá. Bora, João. Bora, João. Já abaixei. Vou criar chama. Ô, Tuts. Ô, Tuts. Tu tá nesse lobby aqui, Tuts? Ah, tá, cara. Pera aí, mano. Minha facecam tá no meio. Deixa eu tirar aqui. Pera aí, pera aí, Tuts. Não, tu não vai ver, velho. Aqui, Tuts. Ó, aqui, ó. Não, não, Galadinho. Não, Galadinho. Que porra é essa, vídeo? O cara põe um nick de Galadinho. Que porra é essa, velho? Gualandinho. Ah, não. É Gualandinho, velho. Vai, cadê Tuts? Ó, bora... Bora pra... Tuts? Tu não tá coisando, não, Tuts? Eu vou mandar um áudio pra Tuts. Ô, misera. Tu vai ali, ó. Onde tem ali do lado ali, ó. Batalha real. Recrutar essas paradas aí do tipo. Tu clica ali e coloca em batalha real. O teu pode tá em outro modo. Olha o Whats. Deixa eu ver o Whats, então. Tá no Whats do Tuts. Tuts. Tuts, Tuts. Quero ver. Não, Tuts. Tem que pôr em batalha real, pô. Tu tá aqui. Tu tá em Coliseu, mano. Tu tá em Coliseu. Tu tá em Coliseu, misera. Tem que botar em batalha real aqui, ó. Fica aqui em batalha real. Tu tá aqui, ó. Tu tá nessa tela aqui, ó. Tu tem que botar aqui, ó. Batalha real. E dá um ok. Tá ligado? Aí eu posso te chamar pra cá. Entendeu agora? Peraí, tá, mano? Que o Tuts é meio leigo aqui no PC. Elton Luiz. Obrigado pela presença. Elton Luiz é Tuts? Não. Não, mano. Só eu não. Não, não é, não é, não é, não é. Como que é? Como que é o seu perfil lá? Digita aí Gameacre, mano. Vai mostrar um cara bonito pra caramba numa facecamzinha. Ei, papai. Mas tu não vai se apaixonar, não, viu, meu filho? Sim. Pronto. Deixa eu ver agora. Não vou nada. Ô, Tuts. Dá uma chamada de vídeo aí pra mim ver, Tuts. O que é que tá acontecendo aí? Bora lá, bora lá, mano. Ó, tem chamada de vídeo aqui com o Tuts, viu, gente? Ô, Tuts. Mostra pra mim a tela aí do teu PC. O miserável é um gênio. Ao vivo. Ô, Tuts. Gosta pra mim a tela aí do teu PC. O miserável é um gênio. Ao vivo. Ô, Tuts. Gosta pra mim a tela aí do teu PC. O miserável é um gênio. O miserável é um gênio. Tuts. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Aroldo, ele é de graça, viu, Aroldo? Tanto pra celular quanto pra PC, viu, mano? É gratuito. Mano, vamos puxar um aqui sem os meninos mesmo, tá, meu fera? Se não, tá ouvindo? Fechou, fechou. Ah, daqui a pouco ele conserta lá e a gente já traz ele aí de volta aí, mano, pra lá. Bora lá. O jogo tá bem otimizado, mano. Até é doido, velho. O mobile dele, mano. Tem cara que tá amassando no mobile, velho. É louco, o jogo tá muito top, mano. O Aroldo, vou ver o PC, sabe? Aroldo, qualquer PC tá rodando... Gente, lembrando, gente. Qualquer PC tá rodando esse jogo... Muito bem, viu, gente, muito bem mesmo, velho. O jogo tá... Cara, melhor que Free Fire, eu garanto pra vocês, e Fortnite também, viu. Eu posso falar porque já joguei. Qualquer seu link, qualquer seu link que tá falando aí que meta melhor. Opa, o Game Acre, mano, o Game Acre, tá? Ah, não é do meu time, não. Tá achando, tá achando bom também o jogo, meu fera? O que eu pego essa ajuda que tem aqui, mano, no meio da partida, velho? Mutado? Como assim? Eu tô mutado? Pra nada, eu tô escutando. Friends, one's plenty. Não, é na live, gente, é na live aqui, tá? É na live aqui. Don't die, eu já não me abriu o jogo, tô não. Desculpa, ah, isso, e isso, e isso, e isso. Guess, isso é tudo minha agora. Oh, minha velocidade nunca falhou em qualquer um. Não acho que esteja melhor que Fortnite, mas eu tô achando muito bom. Não, mano, tá melhor que Fortnite, velho. Mano, eu tava jogando Fortnite em moto sem construção, velho. E esse jogo aqui é bem mais bacanhão, velho. E o foda-se, e o foda-se, e o foda-se. Não é ruim. Eu tô um pouco interessado agora. Gente, cair aonde, gente? Vai cair aonde? Vamos cair aonde? Não, vocês têm que falar também, pô, não é só eu não. Aí, tá marcado. Beleza, beleza, mano. Eu sinto seu adrenalin. Não é um plano ruim. Tem cara ali já, ó. E aí, gente? Esse lugar é perigoso. Cuidado de não se derrubar. Eu estou morta, direita morta. Não se olhe por mim, relu. Faça-me. Relu. Tem um cara aqui, faz isso, gente. Tem outro. Fica aqui embaixo. Ah, crap. Relu. Da era. Tem um cara aí embaixo. Finaliza aí, mano. Não pode ser uma boa sensação. Eu senti o perigo, pessoal. Eu senti o perigo. Bora lá, bora lá, gente. Esse jogo, esse jogo aí, se eu instalar, sei lá, pode sim, Haroldo. Pode sim, mano. Dá pra jogar junto. Relu. Relu. As fast as I can. Wait a sec. I'm hit. I'm hit. Não se veja em mim Reloadando rápido como posso Espera um minuto Reloadando Reloadando Eu vou tecchir Eu nunca Eu nunca Eu vou tecchir Eu vou tecchir Eu vou tecchir Ele é mais pesado que o COD Não é mais pesado que o COD mobile não Ele rodou mais de boinha No meu celular Do que o COD mobile Vê que eu jogo tudo no Ultra A sensação que eu tive Porque esse daqui é mais bem otimizado Ai mano Caralho velho Vem meu cria para de argumentar e joga Eu to na live mano Vem pra cá ajudar aqui ó Já matei 4 Fala para eles não me matarem não Fala para eles não me matarem não Fazer amizade Tu que me matou? Foi É eu mano É eu mano Eu te matei Pera ai pera ai pera ai Não mata não gente Mata não Mata não Mata não Mata não Mata não Mata não Brother tá solo Tá solo Tô Ei mano Brother aqui tá solo Cola com nós Pera ai mano Eu vou voltar aqui Vou voltar aqui Pode deixar Eu vou te matar não Vai morrer não Vai morrer não Pera ai Não Vou matar não Ei mata não Mata não Gente mata não Mata não Mata não Ele ta aqui não Não mata não Vai tirar não Pera ai Pera ai Troca tiro não Troca tiro não Tô caindo aqui ó Pera ai Não mata não Mata não Mata o brother não Ah velho mataram Ah viado Os cara morta duas chamãs Não é pra matar não gente O brother ia jogar junto ai com nós Qual que é seu canal Qual que é seu canal É no Facebook tá mano Game Acre tá Restoring shield Pera ai só tô com a arma merda mano Reloading speedy Há um stock aqui Level 2 Ele continua atingindo Oh pera ai Você que tá na live Você que é da live Oi Pode falar mano Tô ouvindo Qual que é o nome do seu canal? É no Facebook tá mano? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Game Acre mano Acre Isso game Acre tá Já volto ai mano Vou instalar esse jogo Na hora na hora viu Arobo Agora tá mesmo pô Pra live viu Então Vai Toma, vai de novo aí, véi. Caralho, véi. Dispapelão do caralho. Shhh, estou ocupada em bandagando. Airdrop entregado. Reloadando. Hum, speedy. Cara aqui ó. Restoring shields. So, how does getting hit the enemy squad down? Haha, I've never missed. Reloading, I'm coming. No one's left alive? No. There's a 1x scope here. Level 2. There's a horizontal cooldown device here. Level 4. Direct hit. Reloading. Hold up. Survival bonus. Respawners disabled. Hey, come check out this 2x scope. Using magic. Dominating. Unstoppable. 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 Olha lá, gente. Como é o nome do jogo? Adiciona aí. E aí, vai de novo. Eu vou fazer um lá de novo. Eu vou fazer um manually. Mas o objetivo é o primeiro. Eu vou fazer uma coisa aqui em全 Patty. Eu vou fazer um lance de Discovery. 4, mano. Deu aqui. Fudeu, velho. Faça no YouTube, mano. Fala aí o nome do canal aí, mano. Por favor, velho. Põe na live aí, mano. Galera aí. Segui também, mano, velho. Viu? Apoiando aí uns alvos outros, viu, gente? Aqui nessa live, mano. Androff delivered. Let's move here. I sense danger. Ah, velho. Não tem um co... Mano, não sei como é que eu faço. Mano, não sei como é que eu me desfaço das coisas que eu pego, não, velho, depois, mano. Porque... Tem que dar que eu tô cheio aqui de bala. Coisa aqui. Mano, eu vou escolher isso aqui, ó. Foda-se. Eu sensi danger. Reloadando. Eu não entendo, velho. Um cara ali, um cara... Um cara... Um cara lá. 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 Ele está pronto. Está muito meado, está muito meado. Tem outro, tem outro, tem outro. Ah, mano. Tem dois, tem dois aqui. Vai cair! Vai cair! Vai cair, ele vai cair! Ah, mano! Ah, mano! Reloading! Firing will commence... Still activated! Supply ship in route! Restoring shield! Needed full! I'm coming! There's another! There's another! This place is dangerous! Reloading! There's another! There's another! Start delivering air drops! There's another! Level 2! Three enemy slots remaining! So, how does getting hit feel? No! Nossa, velho! Ai! Tô sem nada, mano! I never met! Hand drop delivered! A new view and new slots remaining! Reloading! Reloading! Hold up! Level 4! There's a shield here! Level 3! Reloading! Patience, child! No, man! Eita, p***! I'm going to go here! a new champion! Survival bonus! Survival bonus! I'm going to go here! I'm going to go here! I'm going to go now! I'm going to go the side of my car! I'm going to go now! e aí é como é que eu a mãe como é que eu faço aqui e eu não sei o cara aqui vai eu tinha um bugado aqui velho Ah... Ah, velho. Deu bom essa. Tchau. O que é isso? Eu vou pegar uma água ali, pode ir chamando, pode ir puxando. Eu vou pegar uma água ali. 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 Euchts não me darよう... Eu vou pegarふiços. Eu vou pegar uma água ali. Eu vou pegar uma imagem ali. A supera está chegando. A target hit, ambush, careful everyone... Give me some SMG ammo. Me feeling magazine and on my way. So, how does getting hit feel? Open fire. Enemy squad down. Lightning speed, leo, cao! Reloading. Silky smooth. Survival bonus. Reloading. Patience, child. A porra, meu microfone está desligado, caramba! Gente, está me ouvindo aí? Porra, velho! Ah, eu estava dando a calma aqui esse tempo todo aqui. Mano, como foi que eu desliguei meu microfone aqui sem querer, velho? Apertei o botão aqui. Cara, quase que ele morre, hein? Eita, e, 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 gente, 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 vamos, vamos, vamos para outro caminho, vamos para cá, vamos, 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 a safe vai fechar aqui, ó. Vamos sair fora. Vamos lá. Estamos longe. Direct hit. Se não, vamos dar o vasa daqui, mano, a safe vai fechar muito longe, velho. Tá ligado? Essa safe aqui vai cagar, não, é, aqui? Vamos sair fora. Muito longe, mano. Viajamos aqui, estamos muito distantes da safe. Tô in, tô in. Tô in, tô in, tô in, tô in. Tô in, tô in. Tô in, tô in. Tô in. Reloadando. É um pouco mais fácil, bebê. Reloadando? Quase terminado. Ei, eu fui ambushada. Direito. Demônio. No meu caminho. Derrubo aqui. Isso daí tem melhoria de coisa. Do outro. Abre o fogo. Você está atacando. Reloadando. Reloadando. Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o fogo. Eu mori. Descobro. Eu estou atacando. Reloadando. Ele está atacando. Ele está atacando. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Pronto, pronto. Estou junto. Estou junto. Calma, calma, calma. Calma, bebê. Eu vou te reparei usando Medkir. Tem uma shield aqui. Level 2. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pegou. Já era. Tários. Mata, mata esses corpos, mata esses corpos. Sem perdão para corpos. Caralho. Eu tenho, eu estou atacando. Estou morto. Alguém me salvou. Start delivering AirDoss. Estou destruindo a shield? Oh, eu não estava bem. Um medkir deveria fazer o trecho. Um medkir deveria fazer o trecho. Boa. Derrubar lá, ó. Boa. Vou pegar os outros aí em cima. Derrubar, outro. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Finaliza, gente. Já está voltando para relar eles, ó. Isso, boa. Ah, vazou? Vai vazar, covarde? A porra. Derrubar. A porra. Respeita. Respeita. Eita porra. Eita, caralho. Tem um cara lá em cima, mano. Não. Nossa senhora, cruzes. Não, pego coisa e vaza, pego coisa e vaza. Se não der, pego coisa e vaza. Não, pego coisa. Tô bugado aqui, tô bugado aqui. Tô bugado aqui. Ai, mano, mentira, velho. Ai, mano, mentira, velho. A chuva se assustou os olhos. Mão ajuda garantindo a vida. bom deixa sair deixa sair do gás sair ai não vou morrer vou morrer só pega minha placa boa só pega minha placa para recitar Ai, velho. Eita porra, mano. Olha o gás, olha o gás. Meu Deus. Se não der, sai fora. 5 segundos. Ai, mano. De novo. Caralho, velho. Que zica. Ai, que zica, que zica. Mano, esse cara não é fraco não, velho. Caralho, Ramon. Ei, David de Oliveira. Obrigado pela presença. Desculpa, ah, isso e isso e isso. Eu acho que isso é tudo meu agora. Caralho. Mano, que partida do caralho agora. Ah, mano, a partida foi boa, hein. Essa foi, foi, foi. Vai, cadê o Tuts? Chama, tô chamando, Tuts. É porque tu bugou aqui o jogo, miserável. Tu não saiu ali, ó. Bugou o jogo pra nós aqui, ó. Tu mudou o nome? Ficou ainda o teu antigo aqui, ainda, ó. E agora, como é que, como é que eu resolvo isso aqui? Aqui, ó. Tuts game, ó. Tô chamando, ó. O show está começando. Uai. Tem a volta aqui. Tirei. Bora ver aqui. Vai, tem alguém aí, gente. Tem alguém na live aí que vai entrar aí? Olha, agora o Carlos para sempre, viu? Já, agora tá certo, Tuts. Bota só o Chinão colocar pronto aí agora pra nós. Pronto. Pronto, meu bebê. Ô, Chinão, tem alguém pra chamar, mano? Se tiver alguém pra chamar, chama agora, bebê. Não tem, não tem. Tem não? Tá tudo ótimo. Tranquilo, bebê. Rapaz, tô aqui com uns 500 amigos, velho, aqui nesse jogo, mano. Não é um jogo bom do caralho. É da hora esse jogo, é da hora. Mano, esse jogo, velho, esse jogo tá muito bom, mano. É doido, é. Parabéns aos desenvolvedores do jogo, mano. Os caras conseguiram finalmente, finalmente fazer, lançar um jogo. Oxi, não. Finalmente os caras conseguiram lançar um jogo bom, né, mano? Tem que ser essas imundiças pra tumultuar. Ó, o Desconect é BR, viu? Desconect, tá com fone, meu mano? Tô na cara, tô na cara. Tá visado, viu, meu príncipe? Estamos ao vivo aqui pra... Pra oito pessoas só no Facebook, mas tá bom. Tinha 15 ainda agora. Tá bom, tá bom. Quando tiver gente, nós tá jogando. Tá ouvindo, tá ouvindo, bebê. Ó, ouvindo as flores. Vou carregar, né, mano? Ô, gamer, deixa eu jogar com esse boneco aí. Deixa, deixa, mano. Deixa, pode ir. Eu vou com a médica, pode ser? Ah, desculpa. Ah, eu já escolhi a médicazinha, mano. Eu não escolhi a Meg, não, viu? É o Toots aí, ó. Foi o Toots, foi o Toots. Ah, eu escolhi, mano. Escolhi sem querer estranho, mano. Ele nem se tocou, ele nem se tocou. Não die, eu ainda não recordei os dados. É certo. Eu nem tenho muito personagem liberado aqui, cara. Não tenho o que jogar, vocês escolheram todos. Mano, cada personagem que tem uma... Eu ia deixar pelo menos nessa receita. Cada personagem que tem uma habilidade top, véi. Só jogo com ela, porque eu tô roubado já, mano. Ah, tá, já liberou tudo dela, mano. Nível 4. Gente, marca aí, vamos cair aonde, véi? Não, eu não escolho o carro, eu não escolho o carro, viu? Aonde, aonde? Marcaram já aí? Marcaram aqui, né? Pula reto aí, ó. Na hora que... Não, é carnaval na mão de... Mano, caí de queda livre aqui, véi. Tem cara lá embaixo já, hein. É, que vai ter... Pode ser aqui, mano. Pode ser aqui. Cai do lado, aqui, ó. Aham, sim, sim, sim. Então vamos cair aqui, véi. Tem muito cara ali, tem muito cara ali já, mano. Tem muito cara ali, véi. Tem muito cara, não caiu ninguém aqui comigo. Sério? Eita, porra, vieram pra cá, véi. Aí. Tem cara aqui. Aí, e aqui comigo não tem ninguém. Tem cara aqui. Já foi. Já foi um. Já foi dois. Eita, porra, não tá dando. Tem mais cara por aqui, se eu não me engano, hein. Pega no murro, no murro. Pega uma mozada, chute, morreu. Eita, porra. Me fudir. Me fudir aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um corna aqui. Me fudir aqui. Tem outro aí, tem outro aí, tem outro aí atrás do ônibus. Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem nada, eu tô sem nada aqui, mano. Peguei, peguei. Valeu, valeu, me salvou, me salvou. Finalizei aqui pra ti. Ó, pegou, pegou o carro ali, ó. Pegou o carro ali na frente ali, ó. Saiu, saiu, saiu do carro. Aí, já era. Tem outro cima. Pegou outro lá, outro no mesmo lugar, mesmo lugar. Aí atrás tem... Matei. Matei. Botaram. Caraca, velho. Catar de coelho louco. Mano, muito ruim, mano. Ah, mano. O que é isso, velho? Mano, a única coisa que tá faltando nesse jogo, velho. Um loteamento melhor, velho. A gente demora muito pra lotear o inimigo, velho. Porque a gente não dá pra escolher precisamente o que a gente quer. Um novo reiber chegou. Mano, é só apertar a tab, que daí você escolhe. Ah, mentira, mano. Porra, velho. Esse tempo todinho eu mostrando. Ah, mano. Caralho, velho. Descobri isso tarde demais. Morri muitas vezes por causa disso. Valeu, valeu, viu, mano. Aí, pelo bizu. Ó, galera que tá vendo aí. Você já sabe, viu? Minha voz não sai porque tô de fone de ouvido. Sei lá. Ah, tá. Na hora, na hora, mano. Ué, pera aí. Era tu que tava jogando ali com a gente. Meu Deus, eu pensava que era o Tuts. Tá comigo aqui. Peguei, peguei o cove. Peguei. Peguei, peguei. Peguei o outro aqui, Zika. Ó, tá aí em cima. Tá aí em cima. Peguei. Ficava em cima, mano. Caraca, velho. Mano, agora eu dei sorte pra caramba, ó. Ah, mentira, mano. É só apertar a tab e carregar pro lado mesmo, velho. Puta que pariu, velho. Tô nesse tempo, mano. Cara, o cara, você... O cara começar a jogar um jogo do zero, mano, o ruim é isso, velho. Até que o cara aprenda, ele apanha muito. Ô, mano, desculpa. Mano, eu te expulsei, velho, pensando que... Eu pensei que era o Tuts, velho. Ô, Tuts. Eu expulsei o Fabiano da Play, cara. Sem querer. Sério? Sério, mano. Sério, velho. Ô, Fabiano. Mano, meu perdão, mano. Tá? Não foi minha... Cara, eu peguei uma lombra aqui, mano. Ô, Gamer, volta, volta. Tem cara ali, mano. Vou voltar ali. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem um squad ali também. Tô indo aí, tô indo aí, gente. Marca, marca, galera. Peguei. Eita porra. Que que for é essa? Eu acho que tem outro, hein, mano. Ih, tem outro squad aqui, ó. Tô tomando tiro lá do outro lado, lá, mano. Ó, chegou outro cara. Peguei. Não se veja no squad, reloadando. Mano, tem outros caras ali, velho. Vamo, vamo, vamo. Ó, tem cara ali, velho. Tem cara ali, velho. Tá descendo, tá descendo. É, tá descendo, tá descendo. Ô, Gamer, não ativa. Você tá invisível. Tô ligado, mano. Tô ligado. Pode deixar. Vou vazar, filho. Os caras tão vindo pra cá, hein. Ih, tá mais invisível não, hein. Tô invisível. Tô invisível. Tá aí na live, meu nick é... Ô, mano. Eu tô ligado, meu bebê. Desculpa, tá, mano? O cara atirando, ó. Mano, perdão, viu? Vamos vazar. Vamo, 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 vamo. Isso aí mesmo. Vé, eu tô quase pra comprar as melhorias tudinho desse jogo aqui, velho. Na moral, mano. Ó, o cara chegando aqui, ó. Tem um cara aqui, um cara aqui, ó. Tem comigo aqui, ó. Mostra, mostra, mostra. Ai, tá tirando. Tá aí, ó. Ali, ó, achei ele, ó. Tem um. Tem outro, tem outro. Ai, tomando tiro. Matei. Ó, tem os caras lá na casa. Nossa, tá lá do outro lado atirando aqui, mano. Mano, os caras ali tão insano, velho. Nossa, são dois de lá. Tá, mano, esses caras são bons, velho. Puta que pariu, mano. Ó, na direita de vocês aqui, ó. Aqui na reta aqui, ó. Derrubei lá, ó. Derrubei lá. Boa. Ah, mano, esse cara tá muito longe, velho. Não, não adianta trocar com esses caras não, velho. Não adianta não, não adianta não, mano. Vamo sair fora daqui, vamo pegar a posição. Ele vai ter que vir. Se a gente ficar esperando aqui, a gente tem que vir. Ó, tem um vindo, tem um vindo na direita. Ó, tem cara aí comigo, tem cara aí comigo. Eu tô na direita, eu tô na direita. Marca, marca, mano. Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá em cima. Ai, como é que sobe, velho? É, não é. Aperta E. Ai, caramba, caiu, caiu e vai finalizar. Mentira, mentira. Ai, tem outro aqui. Tá em cima da casa aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O suporte de resíduo está chegando. Acabou. Acabou. O cara tá em cima da gente, ó. Eu te dou um. Peguei ele, peguei ele, peguei esse coro. Cuidado, todo mundo. Ai, mano, mentira, velho. Apareceu o outro. Apareceu o outro. Apareceu o outro. Tá aparecendo muito cara, velho. Mano, apareceu o outro, velho. Vou morrer. Ah, morri, 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 morri. Esse coro não vai perdoar, não. De cima, ó, tem outro ali. De cima, ó, tem outro ali. Ah, é muito cara, mano. Meu Deus. Cara, velho. Que... Que play do caralho, mano. Tem que desenrolar um fone ou nada, mano. Que é isso, velho. É porque eu... Desculpa, mano. Não foi pelo fone, não, mano. É, a última coisa que vai atrapalhar você vai ser um fone. Eu viajei aqui, eu pensava que era o Toots. O Toots tinha mudado o nick dele, mano. Eu pensei que tinha bugado tudo. Oxi, não. Dá pra tu voltar, não. É só... Não, não, oxi, não. Volta lá, não. Segue a play, mano. Odeio lá. Gente, que tá tendo muito jogador bom, velho. Chamo sim, viu, Fabiano. Chamo sim, viu, meu príncipe. Perdão aí, tá, pai? Por ter... Ter te tirado e joguei de novo, viu, mano? Perdão aí. Ô, Fabiano, mas tu consegue... Você consegue ouvir a gente? Fala aí pra mim, mano. Dá pra ouvir nós? Como é que é? Nossa, velho. Tirou fiquinho no chinão agora, mano. Nossa, velho. Cara, papou aqui do chinão, mas não tirou fiquinho agora. Ah, mano. Eita, caralho. Ah, agora fudeu. Ah, agora fudeu. Não, ótimo. Nossa, a água salvou agora. Não, não, não. Mais a cara não. Uma tirada ali cima, ó. Tô vendo já. Caralho, velho. Mano, a partida do chinão tá insana, velho, aqui. Ô, chinão, tem oito pessoas torcendo pra tu, viu? Consigo ouvir, só não consigo falar, porque o microfone não tem entrada de voz. Mas vou tentar jogar sem fone. Não, mano, pode jogar... Pode jogar sem fone, velho. Do jeito que eu tiver aí, tá, meu príncipe? Que é isso. Tá suave, viu, mano? Você ouvindo nós, tá valendo, viu? Obrigado. E a todo mundo que tá aí na live, viu, gente? Presente, viu? Nove pessoas na live. Obrigadão aí aos noves aí que estão assistindo aí o novo Battle Royale, né? Peraí, quanto... Nossa, velho. Vai, chinão. Ah! Quase, velho. Pô, mano, mandou bem, mandou bem. Ah, velho. Peraí, gente, pô, caramba. Peraí, velho. Desculpa. Ah, isso, e isso, e esses. Sim, isso é tudo meu. Que vacilo, mano, que vacilo. Tuts, aperta aí, Tuts. Oxe, não. Peraí, 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 que eu tô... Caixa aqui. Foi. Mano, você amassou ali, hein, velho. Sozinho, hein. Caralho, velho. Eu ainda pensei, ainda, pro momento que tu fosse ganhar, viu? Tinha muita gente ainda, mano. Tinha 10, eu falo sozinho, mano. Mas tu amassou, mano. Tu amassou ainda, velho. Isso é louco, velho. O que você fez ali na parada ali da água ali foi de pro play, mano, ali, viu? Linda, linda play. Show. Pegar aqui um cabo aqui, gente. O que você fez ali, gente? o que é que tem na bunda do neném essa arma aqui velho essa arma é boa nunca tinha pegado ela do chão mano gente vocês querem com qual personagem quem quer com a fantasma eu vou contar eu vou com a médica de novo então pode ser carai chinão foi pouco senão eu jurava hoje não se tu pega um rip que tinha matado aqueles caras viu é bom de night tour é então mano eu não achei rito velho essa mano tá com duas partidas que eu não acho não achei um rito naquela hora mas sem mira que ele sem mira the truth always comes eu não achei não mas não nessa partida eu não achei nenhum não pô ver se o rito nós tinha não tinha pegado aqueles cara lá velho o que quebrou nós foi aquele cara lá que tava tirando aquele esquadro lá de longe cara da boa pra carai velho se é louco é mano vamos cair aonde vamos cair aonde ali mesmo certeza aqui mesmo beleza vou cair vamos cair vou tentar não cair muito reto viu mano pra gente ir mais longe possível aqui agora aqui eu caio mais reto mano eu vou cair bem que onde tá marcado beleza a gente vai loteando e vai andando relaxa tamo perto tamo perto um do outro ah não véi ó tem cara ali ó tem cara na frente ali ó ó tem cara aqui ó aqui embaixo aqui ó peguei já pega murro murro é br se for br de chuveiro a não falou nada que eu vou voltar filho e aí para voltar filho e aí e aí e aí e aí o que falou que ia voltar foi o cara foi que eu matei e que porra essa É velho, o cara me ameaçou aqui, viu? Ó, tem outro cara aqui, tem outro cara chegando por aqui. Ó, caiu em cima com vocês, eu acho, ó. Viu o cara caindo aí com vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, outro, outro, lá em cima lá, ó. Ó, que me ameaça, ó. Olha só. Galera. Ameaçou à toa, mané. Ameace um pro. Ó, outro cara, outro cara. Peguei aqui. Um novo Reaper chegou. Peguei. Hmm, encontrei um grip. Level 4. Ai. Não vai essa mira não, mano. Pelo amor de Deus. Olha lá. O bom é que você não precisa ficar segurando o shift aqui, cara. Não é isso, velho. Corre... Só aperta uma vez e ele já corre, né? Ai, eu não gosto não. Eu tô aqui, o meu segura. Ué, mas pra quê, mano? É bom, é bom não... Ó, ó, tem uma Jupiter aqui, ó. Vou pegar essa Jupiter, hein, gente. Ó, mano. Essa arma aqui é boa, viu? Tem um cara aqui, tem um cara aqui com nós, gente. É muito bom. Olha... Pega, paga, 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 paga. Pega, paga, paga, paga. vocês ou se alguém encontra bar eu marco eu marco mano se eu achar ela é boa mesmo e tem dois tem dois aqui com nós já a gente marca gente ea nua e aí a opa é eu a cara aqui vai cadê os cara Um eu peguei, então só deve ter outro. Tem outro. Eu vi dois passos. O efeito sonoro que deu foi de dois passos, mano. Na moral, o cara tá abaixado, hein. Se ele andar abaixado, não dá passo, não. Tá aqui o cara, ó. Tem outro, tem outro aqui comigo. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Nível 3. Restaça as shields. Desculpa, galera. Rejou-me. Eu estou aqui para te salvar. Peguei! Peguei o ataro! Peguei. Reloadando rápido como eu posso. Espera um minuto! Devolve o meu escudo. Os caras morrem, daí eles vão voltando e vão caindo aqui e vão morrendo tudo de novo. Eles pensam que vão pegar nós desprevenidos, só pode. Mano, tem uma arma aqui de longo alcance, ó. Pode jogar alcance essa, mano. Só que ela é metralhadora. Ela não é rifle, não, mano. Vou jogar real. Aqui em cima. Gente, obrigado pelo segmento, viu, galera? Aí quem tá seguindo. Tamo iterando 29 mil seguidores, viu, gente? Essa semana ainda talvez nós bata aí uns 30 mil. Não sei. Temos com 28... Opa, tem gente aqui, tem gente aqui, mano. Mano, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Tá ouvindo? Oi? Tu tem alguém pulando aqui. Tá ali, tá ali o cara. Tá aqui, ó. Peguei. Já era. Já era, mané. Já era, mané. Já era, mané. Tem um cara vindo, ó. Tem um cara vindo ali, ó. Tem um cara vindo ali, ó. Eu sento o perigo. Airdropo entregado. Tem um... Tô lá, o squad dele. O cavalo refilhando magazine. Na minha forma. Já era. Nossa, é muito cara lá, mano. Matinho, matinho. Peguei ali. Era ali. Ah, mano. Fiquei sem. Tem cara... Tem cara de algum cara aqui. Ou tão caindo. Ó, eles tão passando, ó. Passou... Pra aqueles lados lá, ó. Parece que é lá no morro. Opa, matei outro ali. Foi. Cadê aí, Tuts? Cadê aí, Tuts? Cadê aí, Tuts? Viu? Ó o gás. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó o gás. Ô, tem um cara aqui, ó. Ele tá caindo aqui, ó. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Vai em cima. No alto ainda. No alto ainda. Tem mais cara aqui. Matei. Espera um minuto. Deixa que eu mato ele no morro. Pega o morro. Pega o morro. Tem cara... Tem cara... Não sei se tá aí por cima, se tá aqui por baixo. Mano, a gente tem que descer de todo jeito. Mano, caiu um cara ali, ó. Onde eu marquei. De todo jeito, a gente tem que descer agora, viu? Porque a gente tem que sair aqui do gás. Gente, vamos sair do gás. Esse gás é forte. Isso, isso. Vem Alpine. Vem Tuts. Vem Tuts. Pera aí, mano. Eu tô com uns caras aqui, mano. Tu tá tentando por essa porra desse barulho de tiro aí. Pra mim, tu tava disparando aí. Pera aí, pera aí. Tamo ajudando. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Não, eu tô indo. Tô indo, tô indo. Vamos ajudar não, cara, mano. Vamos ajudar. Não, gente. Já matou, já matou. Meu irmão, tu... Já matei. Vamos ajudar, vamos ajudar. Tu tava quantos rounds aí com esse cara, velho? Faz mais de meia hora aí desde o começo da play aí com esse cara? Você já viu quantos que eu matei, cara? Eu matei 5 só, mas porque eu tô... Matei pra caramba. Tu matou quantos aí que tá contando aí? Matei 17, cara. Caraca, velho. Ó, tu tem que... Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Ó o cara lá. Tem cara, tem cara atrás aí, ó. É isso, velho. É isso, tem os corn aqui, ó. Vamo pegar a posição aqui. Tem cara nas costas de vocês, mano. Não! Repreende, lá é ele. Sai fora. Eu preciso de alguma coisa. Eu tenho você. Vamo comigo, tô com o nome. Tá aqui. Exato 5. Ei, deslocando! RELO. 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 Ó o cara lá, ó. Marquei. já era finaliza que às vezes ele tem melhoria dominado ataro eu acho que tu não matou 17 não viu tu tá tu tá com um salve leandro mata como é que você tá meu bebê e tá bom aqui ó aqui ó eu fudei velho não me loteia não só meu cara aí atrás do carro o jogo a granada lá tu tá de alta de alto e ressuscita tute o caraca velho tu tá numa briga ali da porra ali eu não tô conseguindo enxergar e lá tudo que me ressuscita tudo putz não rouba meu 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 loadout não viu eu tô vendo viu agora que eu pego tudo isso aqui é o que não rouba meu loadout não tô vendo não me loteia não fabiano sai fora sai daí eu tô te vendo também viu fabiano é de qual cidade do acri rio branco viu leandro rio branco tá meu príncipe e aí não há como é que você tá meu bebê não me rouba não ladrão não me rouba não não me rouba não e deve ser pegar minha munição tudinho velho e aí o que foi que me roubou bora vai admitindo aí passa a bush para o outro não não tá não dá não dá para todo mundo entrar não agê e aí o cara nas costas ali ó tirando nós miserável deixa ele vim nossa galera o cara vai ter o cara em cima em pega ele aqui embaixo tá aqui embaixo o cara em cima aí ó cara vai descer daí de cima é esse daqui não tem que subir em cima da casa é melhor coisa ó nossa passou aqui no gás e aí e já foi já filho aqui não bem quando só pode ter outro pai contra o pai o que quer não entendeu que eu tô falando contra o pai aqui tem uma júpiter aqui ó tem uma júpiter aqui ó eu acho que tem que ter aqui nesse loadout ó a melhor arma tá ali tá ali a júpiter tá ali tô com duas já vai tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem tem é barbate royale tem um monte ó pegadinho peguei que não filha tem outro tem outro respeita a minha história ó tem mais aqui ó comigo 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 vai matar caraca velho que cagada agora mano ó lá lá na água lá ó ó marquei dentro da água dentro da água dentro da água dropou dropou lá na frente lá ó opa é muito longe para tirar aqui ele já foi para lá ele tá lá na árvore lá ele foi para aquela direção da árvore lá vamos sair da vista desse cara mano se ele tiver de rir vai lascar tudo e aí e aí e lá aquele maluco ali do outro lado lá que jogo é esse far light viu mano velho falar de meu bebê eu tá insano de graça tem para selar também o fabiano tá jogando o celular ou o fabiano tu tiver na lá vem me dizer se tu tá pelo celular meu bebê e aí 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 eu vou deixar aqui vai que eu pego aí e aí e aí não velho copia tá não porra e aí e aí e aí para cima aí para frente vai ter cara hein nossa velha mano era caro já vamos logo passei viu gente a gente tá de desvantagem agora a desvantagem agora que a gente tem seis mil nós estamos na não nós estamos na vantagem é quatro contra dois mano aqui ó é quatro contra dois assim aí sim aí sim aí sim é quatro contra dois vamos ficar perto vamos ficar perto opa tomei tiro já achei lá já achei ó marquei tá os dois lá estão de sniper eu acho em ela atravessando a ponte e o outro lá na rua caraca estão de sniper mano de sniper longa distância o outro tá no ônibus ali ó o outro tá por cima daquele bagulho ali ó ó lá embaixo lá ó o ae porra gg nossa velha mano a raiz partida doido da porra o é João Paulo Araújo obrigado pela presença viu meu príncipe não worry the truth always comes out Bora, bora, saideira, vamos saideira, gente Matou 22 pessoas aí, deu bom, hein Caralho, tu desamassou, mano Matei 22 ainda, que isso Bora lá, mano, vai lá Confirma, confirma, Chinão Confirma, confirma, Fabiano What's up to Fabiano That part of it Yeah I got you Open fire Reloading Silky smooth, baby Receba, obrigada pelo seguimento, gente Recebo Diga-me um pouco de SMG, Amo Tava bom, mano, esse jogo é bom, velho Gente, vai com a fantasma, né, mano Ah, vou com a mesma, vou com a mesma Ah, vou com a mesma, vou com a mesma Ah, vou com a mesma, vou com a mesma Ah, vocês marca a play aí, velho A gente vai, eu só vou cair no canto de vocês marcar, velho Eu não sei marcar a play, não Uhul, isso faz mil pizzas entregadas Shhh, faça-se útil, me faça um latte Nem divide Nem divide Mano, eu fui inventar de comer aqui, velho Esse treco aqui, essa farofa tava quente pra cacete, mano Nem foi a língua, velho Pô, mano, farofinha de carne, velho, muito top E eu nem tô com fome, porque eu já jantei tudo Pra lutar juntos é minha honra Oxi, não, marca aí pra nós, pai, marca aí Ou tu é o Tuts, Tuts, um de vocês dois marca aí Ali Ah, eu vou cair, eu vou cair Eu nunca caí ali não, gente, não Bora lá, bora ver o que que dá ali nessa porra A batalha começou, deseja-me sorte Caralho, velho, nós vamos cair no canto... audacioso Ó, eu vou cair no último galpão, mano Vai ter bastante cara aqui pra batalha Aqui dá pra ter bastante kill, cara Porque os cara sempre vai voltando, mano No mesmo lugar pra morrer Isso que é bom O cara aqui, ó O cara aqui, ó A era... Peraí 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 Preciso de armazenamento de armazenamento? Obrigado Preciso de armazenamento de armazenamento de armazenamento Preciso de armazenamento Cuidado, todos Foi dois já Eu pego você Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, gente Vem cá Tá contigo, tá contigo é sem cara chegando é e eu quero a cara não vai sacar não deixa a cara de ficar ai tô conseguindo você pegou o meu colite, pegou o meu colite, que tipo é essa véi, ah mano não quer essa arma não véi pega em P9, aqui ó pronto eu tô com duas galas aqui agora essa P9 é boa só que é só para ruxar ela também comigo, tem comigo, ajuda peguei tem a cal tem a cal tem cara em cima dessa casa aqui ó cadê Toots? Toots, cara tá aí contigo Toots ela caiu que não, filhota ah, você não chega aqui para te dar cobertura coisa boa, ô cara, quase que 30-0 me mata, cara ela ficou em cima da casa ali, para ela era mais vantagem tem aqui também oh, mais cara tem aqui também, ó E por que que tu pegou essa Q aí, se era a minha, hein? Oi? Essa Q era a minha, Chitão. Ai, meu Deus do céu. Reloading as fast as I can. Wait a sec. Tem outra aqui, ó. Olha, tem outra chegando, ó. Tá chegando. Vai cair aqui. Caiu na água, caiu na água. Caiu na água. Falei dentro da água pra prender. Falei, Fih. Você que caiu, cheguei, morri dentro da água. Cara, caiu aqui, ó. Tá ali o cara, ó. Devemos ir aqui? Estou sentindo maluco e... Estou sentindo maluco e... Chegando. Já era. Agora acho que não veio mais. Caiu direto esse aqui. Sai daí, meu irmão. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui e vai lotear outro, tu disse. Tem nada. Direito. Abre o fogo. Abre o fogo. Reloading. Vamos lá. Vamos lá. Tem outra aqui, tem outra aqui, ó. Aqui, ó. Circuit hit. Refilling magazine. On my way. Peguei. Enfimido quadrado. I need some SMG ammo. Ai. Ó, tá por aqui, ó. Usou um bagulho aqui, ó. Não tem mais nada, hein. Eu usei um, não tem mais nada. Ah, você usou, fechou. Mano, o cara tava de Júpiter e perdeu pra nós, véi. Como é que pode, mano? Vamos pra safe, vamos pra safe. Ó, tem aqui, tem aqui. Vamos, 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 vamos. Caraca, véi. O cara perdeu pra nós de Júpiter, mano. Peguei não, a chave não. Oh, tem cara caindo aqui, ó. Ah, não, tá aqui na minha frente. Eu acabei de matar essa peste desse cara, velho. Mano, eu já, ó, já atravessei, hein. Já atravessei. Não, esse aí foi o que eu matei, ó. Ih, tem cara ali, ó. Matei de novo. Não, mas eu matei ele também, mano. Tem cara ali, véi. Vem cá, mano. Vem pra cá, porra. Você vai fechar. Ó, tem cara aqui comigo, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tem dois lá. Tem dois lá. Desculpa, galera. Fica aí, gente. Pera aí, pera aí que eu já ajudo. Pera aí, pera aí que eu já ajudo. Eu não arrumo um corpo e saio fora, não. Pera aí. Não peguei. Já era pra não levantar mais. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Vixe, eu cheguei aqui. Já caiu já. Vixe, mas eu cheguei aqui. Nem aqueles caras covates que depois que acaba a briga fica perguntando pelos inimigos, é? Vem assim. Tipo isso. Cadê? 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 Eu vim no ar. Ó, tem cara lá. Tem cara lá. Lá daquele lado, lá. Ó os caras caindo. Ó os caras caindo aí, ó. Já mora cair na água. Peguei esse corpo. É BR? Se for BR eu deixo vivo. É BR! Vai falar não? Pega o muro, pega o muro. Vai morrer aí. Rapaz, quase... Essa brinjela me matou, né? Activated. Mega kill. Móe o canal. Turquete hit. Dominating. Bandaging. Ah, scars and metals for an officer, você sabe. É Tucci. É Tucci, me ajuda. Reloading. Reloading. Open fire. Restoring seal. Vixe, en route. Puta que pariu. Eu mato. Deixa que eu mato. Vem querer me matar. Eu caiu, 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 caiu. Mano, bicho. Que cara mais cuzão, velho. Viver o du... Oi? Deimei mesmo. Fui dar uma mordida ali na farofa. Dei mal. O cara parece que pulou no meio de vocês, cara. Mano, o cara se deu mal que ele não me viu. Ele passou direto, ó. Bora, bora. Rapaz, a gente não joga muito junto, por isso que a gente ganha essa porra. Que os caras só jogam afastado, ó. Vai ouvir algum cara por aqui, mano. Por ali assim, ó. Aí não tem nada, aí não tem nada. Não tem nada, não tem nada. É água, velho. O que eu vi ali, então? Eu viajei, viajei nas ideias aqui. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Olha o cachorro aqui, ó. Tem uma barzinha aí, meu filho. Ó, o snipinho. Vamos pra safe, gente. Vamos pra safe pegar a posição. Falta só... Cara, falta quanto? Falta 20, mano, só, velho. Aqui, ó. Outro, outro. Foi. Tá vendo as nádegas, hein? Caraca, velho. Mano, pensa no jogo que não dá vontade, nem que acabe a partida, velho. Pra cá, ó. Pra ali, ó. Tem cara ali atirando, ó. Atrás dos morros. Cuidado, mano. Tá aqui pra cima, ó. Tá aqui pra cima, ó. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Muita trocação aqui, ó. Tá aqui pra cima o cara, ó. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Papai, minha kill não? Eu sou o canalha. Vou te pegar você, cara. Aí, ó. O cara, ó. Nossa. O cara ia matar vocês, caralho. Não, o que é isso? Não, tu não viu não esse cara, meu irmão? Eu tava trocando com um nas costas, velho. Tinha um nas minhas costas. Foi o que eu matei aí, Petty. O cara ia liquidar vocês dois. Viu o Fabiano? Não, eu matei um nas minhas costas. Foi o que matei. Aqui, ó. Nove kill. Ou tinha outro lá e eu não vi? Eu acho que tu derrubou foi o outro, hein? Outro, tinha outro. Olha lá, já viu os caras lá, ó. Tá ali, ó. Dois. Vocês têm que dar um proteger no outro aí, senão... Ó, três, aliás. Caiu o outro lá, ó. Olha, ó. Tá atravessando a rua ali, ó. Aqui na frente, ó. Pegou uma máquina lá, ó. Reloading. Airdropo, delivery. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Mano, tem outro aqui, ó. Tem outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Mas tem um. Reloadado. Pegue. Estou aqui. Ai, miserável. Aqui, ó. Aqui em mim, aqui, ó. Aqui em mim. Vou, vou, vou. Vim pro cover, vou. Vim pro cover. É que eu tô aqui. Vocês mataram os caras aqui? Ipa, tu vai morrer. Vem em mim, vem em mim. Vem. Vem em mim alguém. Tô aqui, tô aqui. Pode deixar, pode deixar. Tem um cara lá, ó. Fica safe. Sai daqui. Tu sai daqui, vai pra trás da casa pra se colocar a coisa. Mano, eles têm que vim, velho. Tem que vim. Pode pegar o muro debaixo ali. Mano, ali tem, ali tem, ó. No meu caminho. Nossa, tem mais cara ali, mané. Tem cara ali, ó. Pra baixo, ó. Tá ali. Cuidado, pessoal. Um kit de medica deveria fazer o que é. Restaureira. Matei um. Tá ali embaixo. Quase que eu matei ele. E, ó. Toma. Tirei um monte de colete dele ali, ó. Vai morrer. Deitei um lá. Deitei um lá. Mano, tem cara venida do gás, velho. Cuidado, tuts. O tuts é louco. Tá caindo. Tá de ferir. Já era, já era. Matou, matou, matou. Matei no coito. Caralho, velho. Eu sou pro play, porra. Reloadando. Eu tô com... Eu tô com... Oh, o tuts matou 15. Eu matei... O 11, o Fabiano 2. E eu matei 10, bebê. Que é isso, pai? Mano, eu ia sair dele naquela hora. Mas vamos mais uma. Vamos a última. Vamos, vamos. Vamos a última. Vamos a última. Vamos. Eu falei que aquela era a última, mas eu tô afim de outra. Vamos? Vamos, Chinão. Vamos, vamos. Vai, vamos, vamos. Eu falei que era a última. Mas ainda não, velho. O jogo tá doido, velho. O jogo tá muito bom. Então confirma aí, Chinão. Confirma pra nós. O povo do Aki quer saber se você vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Pronto. Então vamos. A última, a saideira, vamos? Vamos, bode. A última tem que ganhar, hein? Não, a gente já ganhou três, porra. Hoje tá doido. Tu tá ambicioso demais, meu irmão. É por isso que a favela não vence. É ambição. Não, mas tem que sair com vitória. Mano, velho. O jogo tá muito foda, velho. Só que os caras tão muito bons, viu, gente? Também no jogo, velho. E o nosso squad tá certinho aqui. Tá bem posicionado. Nós estamos bem posicionados. Montando os laços do passarinheiro. Ah, velho. Eu tenho raiva desse espaço aqui, ó. Segue o espaço. Mano, aqui é um na caixa. Ó. Cara, eu tô ganhando com ela, eu vou com ela de novo, mano. Véio, o especial dessa bicha é muito louco. Tu viu lá, Tutis? Vê, aham. Mano, a granada que ela joga, velho. Tira um dano que nem se fosse tiro, velho. Meu pedido nunca ganhou ninguém. Você é louco, mano. Just because I ain't a cop anymore. Doesn't mean I abandon justice. Ô, Tutis. Viu, pode falar? Você tá gravando, mano, no OBS, essa esplay? Tô, não. Caralho, velho. Tu tá perdendo, mano, a esplay top dessa, mano. Pra tu postar lá na página, velho. Você faz live também, ô, Tutis? Tutis é pro play, pô. Tutis é pro play, mano. Tá, mano. Pra lutar juntas é minha honra. Quem dera. Ele fica se fazendo aí de humilde. É, mano, o carnival é louco, é um bagulho aí, hein. Não sei nem se é bom pular lá. Vai cair aonde? Não, vocês vão marcar, vocês vão marcar, vocês vão marcar. Tô fora de marcar, viu? Vai ali. A gente tá cair muito no coração, cair muito no coração do mapa é muito ruim, velho. Muita gente pra trocar. Verdade. Estamos pôs já? Verdade. Pelos cantos do mapa, velho. E daí vindo, tá ligado? Nós arrisca... Nós arrisca a perder a play de início, né? Sim, aham. Porque aí cair num lugar onde tem muita gente e é o foco do pessoal, velho. É só pra dar ruim. Depois... É só canal é Tutis Gaming mesmo? Isso, aham. E lá depois. Tutis Gamer. É no Face também, mano. Qualquer coisa. Não, essa arma aqui é ruim, velho. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso aqui piorou, então. Eu vou pegar, eu tô sem nenhuma. Eu preciso de ammo de SMG, graças. Eu tô de use, mano. Receba, sim. Receba, gente. Obrigado pelo segmento, viu, gente. Eu já tô de Júpiter. Essa aqui também é horrível, cara. Eu tô de duas Júpiter, mano. Tu quer uma Júpiter? Tu quer uma Júpiter, Tu quer uma Júpiter, Tutis. Mano, o Sub... Sub, tipo, o de Sub é a melhor que tenha coelho louco lá. Mano, eu acho a Uziu boa, velho. Eu acho a Uziu boa, mano. Não, o Doger só coelhou. É muito melhor. Eu preciso de uma mira de muita resistência, mano. Vem cá, vem cá. Pega a Júpiter, pega a Júpiter. Vai, eu soltei uma Júpiter aqui, mano. Ó, pega. Peguei uma Uziu. Pega a Júpiter 6, velho. Vem, Tutis. Vai lá, mano. Tá marcada lá. Aí tu vai ver o que é arma boa, velho. É sem medo, mano. Opa, parece que eu escutei alguma coisa aqui, hein. Pode ir lá, pode ir lá pegar a Júpiter, mano. A M4 é boa. A Júpiter é a melhor, velho, desse jogo aqui, mano. Tem pra onde não. A precisão dela é muito boa, velho. O tiro é muito preciso, mano. E a distância, curta a distância, velho. Ela amassa, mano. Tem um cara aqui, ó. Exchanging. Eu tenho você. Reloadando o tempo que eu puder. Espera um seco. Aí, canário. Já, dá a volta. Já cai pra morrer de novo. Precisa de reloadar? Abre o fogo. E agora, deslizou. Reloadando. Poxa, achei que o link era meu, mano. Eu atirei daqui e dei maior dano no cara, mano. Olha, cara caindo, cara caindo, ó. Aí sim, mano. Caiu. Tem outro aqui, tem outro aqui. Caiu aí, ó. Na árvore, ó. Na árvore, ó. O outro tá vindo aqui, ó. Usando o kit med. O outro é meu, filho. Esse já tava um fiato, puxa. Ó, tô caindo tudo aí, ó. Tô caindo tudo pra lá, 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 ó. Level 2. Tudo na, na, na reta ali, ó. Ih, velho, é melhor nós andar... Caraca, velho, nós tamo longe do gás, viu, mano? Ó lá, ó. Tudo na rua ali, ó. Tudo ali, ó. Tudo na rua ali, ó. Ó os caras vindo pra cá, ó. Na rua ali, ó. Tem hiper. Tô caindo tudo pra lá, ó. Ó na cabeça, esse daqui pegou, já, ó. Double kill. Tem outro aqui, tem outro aqui, Tuti. Tem outro aqui, Tuti. Tem outro aqui, Tuti. Tem outro aqui, Tuti. Já era. Nossa senhora, já veio virando morto. Acertei só na cabeça. Mano. Já caí, já caí. Bagassado. Mano, eu acertei só na cabeça desse corno, velho. Ih, gente, aqui, ó. Tô de carro, tô de carrinho. Gente, vamos sair daqui, velho. A gente tá muito longe da safe, viu? Ó, tem cara aí, Chinan. Tem cara aí. Ô, Tuti. Lotei esse cara aqui, Tuti. Ah, eu assisti o ali carro. Que susto, velho. Não, é eu, pô. Calma, ó. Eu disse o carro só pra casa a gente precisa, pra sair fora da safe. Só pra garantir. Ah, aqui é onde a gente sempre cai, né não, pô? E, velho, vocês apertem e aprimoram o kit aí, viu? Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Vem comigo. Tem um cara aqui, ó. Tem mais cara, hein? Tem mais cara. Mano, eu tava de uma amiga de longa distância. Alguém tem... Tem mais cara aqui, né não, meu irmão. Poxa, matou o cara só na panca, é? Haha, eu mato direto assim. Tu é mal. Tu é mal. Tem piedade aqui não, meu irmão. Só na panca? Tem piedade aqui não, meu irmão. Alguém tem mira de longa distância aí? Que eu tô de alta. Deixa eu ver aqui, meu bebê. Não, mano, eu tenho essa mira velha fudida aqui. Pera aí, ó. Vou largar aqui, ó, no chão. Ó, M4 aqui, M4 é boa. Pronto, ó. Aqui, ó. De duas vezes, mano. Duas vezes. Tem um cara aqui. Peguei. É o fato lá de novo. O cara só cai aqui pra morrer, velho. Ele me deu um tiro, meu irmão. Que quase que arrebentou tudo aqui, viu? Pegou a mira aí? Não, tá. Preciso de uma mira de longa distância, mano. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Vem, 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 vem. Vem, gente, vem, gente, vem, gente. Vem, ó. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Nós vamos ficar aqui, ó. Onde você deixou a amiga? Lá na frente, pegaram já. Vem, Tuts. Tuts. O gás, Tuts. Tô indo, tô indo. O gás, Tuts. E os personagens... Não vai pra essa cidade, não. Não, vou passar assim do lado. Vai estar o gol no foco. Olha os caras dando bala aí, ó. Vou fazendo assim, ó. Vou... Tomou trocação ali dentro, mas não vai. Aqui nós estamos protegidos. Aqui nós estamos protegidos. Olha os caras atirando... Ai, meu Deus, sai do carro, meu Deus. Ai... Tuts. Reloading as fast as I can. Wait a sec. O pato aí, ó. Matei o pato. Pega, pato. O pato é um pato. Ei, pai de lotear o pato aí. Sai daí, sai daí, Fabiano. Ô, Fabiano. Fabiano é fuleto. Fabiano, loteio o que a gente mata aqui, toda vez. Sem vergonha. Não é cor de invagélico, não. Vem, Fabiano. Olha, se alguém tiver... Ó, cara, lá, ó. Lá em cima, lá, ó. Lá em cima dos prédios, lá, ó. Vai ter que sair da save, vai vir pra cá. Vai vir dali, ó. Ó, lá, ó. São dois. São dois, lá, ó. Já vi. Aí, aonde... Ah, tá ali, tá ali, tô vendo. Nossa, mano, o cara tem uma movimentação boa pra caramba, velho. Tem o cara. Tem o cara aqui, ó. Derrubei. Tem o cara nas costas, né, meu Deus do céu. Deixa eu voltar pra aí, velho. Nós estamos enrolados aqui também, ó. Eu e o Fabiano estamos enrolados aqui, ó. Não, vou ter que chegar aí. Tem esse cara chegando nas costas aqui também, hein. Mano, mano, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, pô. Vem cá, pô. Estamos enrolados aqui, ó. O cara vindo nas costas aqui também, hein. Toma desse, canalha. Sai daqui, Fabiano. Tá de brincadeira não, Fabiano? Toma desse, canalha. Costas não, pô. Nas minhas costas, não. De ladinho? Reloadando. Eu estou chegando! O cara está aqui, ó. Está aqui comigo, ó. Está aqui comigo. Nós podemos ir aqui. Onde está? Está aqui, ó. Estou aqui, porra. Estou à frente aqui, ó. Já vi, já vi, já vi. O Dash está tomando tiro lá do outro lado, lá, mano. Restorando a shield. Ah, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Batei. Reloadando. Estou fazendo magazine e... No caminho. Mano, nós temos que ir pior de tudo, que nós temos que vazar, viu. Olha, olha. Olha, olha. Deitar ali, deitar ali, tem mais um, o outro, deitar outro. Ei, 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 nós temos que vazar. Gente, 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 o gás. Olha o gás. Eu estou colhendo do gás de novo, velho. Eu estou colhendo do gás de novo, velho. Está ali, ó, o carro dele, ó. Esse lugar não é ruim. Ele está por aí. Mano, ele está aqui comigo. Surveival. Ah, mano. Já tropeelou. A shield está pronto para ir. Refilling Magazine. On my way. Viu, viu. 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 Deixar vivo não, meu irmão. Lembra do seguinte, eu não estou nada evangélico. Caiu, vou matar. Passou na minha frente, aé. Tem outro cara, tem outro carro. Pega aqui comigo. Falei que eu vou matar tudo. Matei outro. Quitaram já. Sai daí, chinão. Rapaz, o chinão é o maior ladrão que tem de... Eu que matei, meu irmão. O pessoal finalizou. Ah, então tu roubou a minha kill, viu? Então tu roubou a minha kill, viu? Está vendo aí, né, Tuts? A gente confia na pessoa, Tuts. Não, o que dizer do cara que no X1 não me deixou vencer dele sabendo que eu estava ao vivo, né? É. Fazia dois, faz como se eu jogava ontem à noite. Perdeu ainda no X1. Eu deixei tu ganhar, beijo, para fazer amizade, mano. Ei, peraí, peraí, o que é isso aqui, gente? Peraí, 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 eu tenho um recurso. O que é que é recurso é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Surpresa! O que é isso aqui, mano? Surpresa, é do céu! Aqui, ó. Isso aí, ele chama um negócio, ele chama um negócio para você abrir. Ah, já lá... Não, mentira, isso aqui é os itens, velho. É os itens, mano. Vem cá, vem cá, pegar, vem cá, pegar, gente. É os itenzinho, ó. É top, pô. É escudo, é tudo, ó. Ó, tem uma barra 95 aqui já com mira, velho. Não, não, não. É que ninguém falou que eu tinha essa porra, velho. Tá nos equipamentos ou tudo isso? Espera, espera, não entra não. Deixa eu ver se tem gente. Não, não tem não, pode ir. Ó, tem outra aqui, ó. Não, 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 não. Não me esqueça desse airdropa. É de lá. São dois lá, são dois. e tem no 105 também lá são três lá são três cara lá e os caras lá naquele lado lá e aqui 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 tem onde eu marquei onde eu marquei mentira velho esse cara tá me fazendo gastar todo meu outro coisa não tem que eles vão ter que travesse a porra vai atravessa minha e trouxa o reaper é sozinho aí babaca e manter onde eu marquei lito do seu lado não foi bonito aí mano porra velho o dia que tá está vindo isso mano ah eu travei no bagulho aqui mas o outro lado vem 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 alguém vai lá no mundo tudo Ativado. Eu não posso te salvar. Eu não posso matar o maluco embaixo de mim também lá do outro lado. Me ferrei. Mano, toma cuidado que tem aqui no SE. Surpresa! Surpresas! Doce do ar! Restorando a shield. Reload. Vamos rumo! Olha! Ai! Oh, cara. Estou caído. Ah, deve ser os mesmos retardados, velho. Deve ser os mesmos caras, os mesmos caras. Não se esqueça dessa aérea. Meu Deus do céu, o que é que eu estou pulando, velho? Restorando a shield. Os caras lá, velho. Restorando a shield. Desculpa, eu estou indo lá. Já vamos utilizar desde agora. Vamos atravessar pela direita aqui, ó. Vamos voltar tudo direita aqui, ó. Ah, cadê o Fabiano? Mano, ele tem visão ainda. Desculpa, velho. Estão atacando. Oh, na direita tem, na direita tem Nui. Pior mesmo. Eles estão ali, ó. Eles estão ali, ó. Cara, eu vou pular, velho. Vou meter o louco nesse trem aí, cara. Dane-se. Só dar o corpo comigo que eu vou matar esses caras, velho. Tá aí, eu joguei um coisa. Joguei um coisa aí, ó. Joguei um coisa aí. Não vai pra fumaça, não. A gente desagrade. Joguei um detalhe! A gente está usando de mega-médica, KS. Ai, mano, quase matei essa... Boa! Só bem. Quasei um detalhe. Quasei. Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Calma. Ao ativar. Vamos ter que ir pra dar o cover pra ele. Isso aqui não tem. Muito bem, muito bem! Atenção! Espera um pouco. Dá o cover, dá o cover, game. Restorando a shield. A bandagem. Ah, o Sky tem que nos levar para um oficiário, você sabe. Reloadando. Silky, fácil. Tem um bagulho aqui, ó. Reloadando. Ah, o cara tá aqui atrás, aqui ó. Tá os dois aqui, ó. Tá os dois aqui, ó. Dá um click, dá um click, dá um click, dá um click. Um ativo, um ativo. Um ativo, um ativo. Um ativo, um ativo. Ah, mano. Caralho, velho. Eu tava sem medicamento, velho. O outro vai morrer, ele vai morrer, ó. Morreu ainda, o doido. Ah, gente. Valeu, valeu, gente. Pela play, cara. Caralho, mano. Foi top hoje, viu. Fabiano, Tucci. Ô, Chinão, como é que é teu nome, mano? Chinão, tá ouvindo? Chinão, tá ouvindo? Chinão, como é que é teu nome, Chinão? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, gente, 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 gente. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Como é que é teu nome, Chinão? Meu nome, Otávio. Otávio, mano. Obrigado, viu, Otávio. Mano, velho, na moral. É, mano. Obrigado. Obrigado, hein, pela play, Tucci. Tucci nem em live, tá, mano? E ver eu participar aqui da minha Tucci. Obrigado, viu, meu príncipe, como sempre, tá? Galera, estamos ficando por aqui, viu? Ô, Bruno, adiciona aí, amanhã nós jogamos de novo. Ué, tá adicionado. Amanhã eu sempre tô jogando aí. Mas tu tá adicionado, Chinão. Tu tá adicionado, meu bebê. Fechou, fechou. Cadê? Tá aqui, ó. Tu já tá adicionado faz tempo. Tá, mano? Mano, obrigado, viu, gente. Valeu, até a próxima. É nóis. Valeu, valeu, mano. É nóis, é nóis. Tamo juntos. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, galera aí da live. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. É nóis, viu, gente. A live de hoje foi top. Tchau, tchau, tchau.